A festa em honra de Nossa Senhora de Fátima na freguesia de Viado Baixo realizou-se no dia 3 de maio, este ano coincidindo com o Dia da Mãe. Mesmo com a chuva, as ruas continuaram a ter o colorido de outros anos. A missa foi celebrada pelo Parco da Freguesia e acompanhada pela Banda Filarmónica de Parafita. Devido ao mau tempo, não se realizou a tradicional procissão pelas ruas da aldeia. Para Daniel Reis, Presidente da União de Freguesias de Viado Baixo e Fervidelas, esta é uma festa com tradição de décadas em honra da padroeira da sede da freguesia, o que deixa o autarca muito satisfeito com a colaboração por parte de toda a população, não só de Viado, mas de toda a freguesia. Estou-se a realizar a tradicional festa da freguesia, a festa da Senhora de Fátima, portanto, ocorreu tudo dentro da normalidade, as populações aderiram, as pessoas também, infelizmente o tempo não ajudou, mas ocorreu dentro do esperado. Muita gente, muita gente que nos vai visitar, cada vez mais são mais imigrantes que nos vêm cá relembrar e ajudar a nossa tradição e a nossa festa, que em geral é a festa da freguesia, é a única festa do ano que convivemos todos juntos, em que todos trabalhamos em conjunto, as aldeias todas se unem na decoração da passadeira e quero realçar isso, um dia como hoje, de um temporal, que a chuva não nos deixou, infelizmente, e as pessoas do baixo de chuva continuaram a fazer a sua passadeira, continuaram a aderir, tivemos muita gente, durante a tarde também decorreu dentro do normal, com muita gente, no concerto da banda, na Chega de Bois, nos meninos da Catequese também quero um agradecimento, foi a primeira vez que eles interviram na nossa festa e quero desde já um agradecimento para eles. A festa tem todos os contextos e contornos para ser uma grande festa. Nós, Junta de Freguesia de Adoaixo e Ferbidela, estamos, é a nossa obrigação, ajudar e chamar a gente, organizar e estamos a tentar fazer isso com que se torne uma festa grande a nível do Conselho e a nível da freguesia, que dê nome à freguesia. O essencial disso é dar nome e conviver e com que a freguesia seja relambrada e que todos em conjunto trabalhamos todos juntos, satisfeitíssimos, principalmente este ano. Os outros anos o tempo tem estado bom e as pessoas vêm aderindo. Hoje, com um dia temporal, ver as pessoas todas juntas, todas unidas, todas a trabalharem em prol da comunidade, todas a trabalharem em conjunto, deixa-me satisfeito. E hoje é um dia realmente que fico muito satisfeito e desde já os meus agradecimentos a todas as pessoas colaboraram para que esta festa se pudesse realizar e que nos pudéssemos unir cada vez mais. Padre Manuel Alves, figura carismática da freguesia, recorda como tudo começou. As gerações mais jovens lembram também, com saudade, a festa de outros tempos. Foi uma invenção do seu Padre Mourão, como o Parque e Pastor do Rebanho, e desde Parafita, a Brandinha, a Friães, estes lugares, convidou as pessoas a manifestarem-se. Pôs como centro da questão a festa da paróquia com a Padroeira Nossa Senhora de Fátima. Fez também desta festa a festa das crianças, ou seja, as crianças que faziam as comunhões. E também teve o atrevimento, entre aspas, de convidar todas as aldeias a fazerem um tapete de flores à volta das ruas aqui do lugar central de viado. Mas todos os outros lugares tinham uns metros, uns espaços, no meio do caminho para mostrarem a sua devoção à Nossa Senhora. Isto caiu muito bem no povo, não era preciso pagar a ninguém, era uma alegria, as pessoas despicavam-se, a cor dos tapetes era fantástica, geralmente era a gesta que dava mais flores. E toda a gente ficava contente. E ao Padre Mourão congregava assim o pessoal cá da paróquia. De maneira que agora resta que os padres que venham continuem nesta história. E é isto que eu lhe quero dizer. Eu sou da freguesia, sou de parafita, e naturalmente sinto alegria em que seja a banda de parafita e que os de parafita se portem bem. Esta festa que eu me lembro desde pequenininha, é feita todos os anos, agora tem mais visão por causa da intervenção da banda musical de parafita, chama mais gente, também a divulgação da TV Arroz também chama mais gente, e a divulgação no nosso grupo do Facebook também traz muitos imigrantes que estão lá fora e sabem que vai haver a festa e que vêm cá neste fim de semana. Esta festa aqui enviada já é uma festa bastante antiga. Lembro-me de vir aqui neste dia desde pequenina. Era o dia que nós que morávamos, não só o dia da mãe, como também a padroeira. E geralmente era o dia que fazíamos as primeiras comunhão, a profissão de fé, fazia sempre a passadeira, fazia sempre este teatro com os miúdos. Agora, também vimos cá tocar com a banda, não é? Sempre que estamos disponíveis, que tentamos sempre estar, não é? Para nós é um prazer estar aqui, até porque somos a banda da freguesia, é a festa da freguesia e para nós é uma honra estar aqui, esperamos que por muitos anos. Apesar de ser realizada em maio, arrasta pessoas de todos os cantos de Portugal e até do estrangeiro. Venho da França há 46 anos que não venho a esta festinha. Está a correr tudo bem, sou eu, sou eu, é pena, para o ano faço conta que esteja melhor que este ano. A minha vinda aqui é ser o dia da mãe, infelizmente não a tenho cá, mas está sempre comigo. E venho-lhe pôr as flores como é normal. Gosto muito de vir à minha terra, apesar de viver há 33 anos na Suíça, mas sou sempre de viado baixo. E virei sempre quando posso, a saudade é sempre para a saudade. E gosto muito de viado. A festinha é muito bonita, só tive pena não sair na procissão. Mas Deus quis assim, não podemos fazer mais nada. Nossa Senhora nos deu a saúde, para cá voltávamos para o ano. E já agora beijinhos para os meus filhos, para os meus netinhos, não esqueçam da Cláudia. Sou imigrante na França e todos os anos que posso venho sempre a esta festa. E aí já venho para há 10 anos seguidos. Se for vivo e Deus me ajudar, venho outra vez. Tenho intencionado nisso. Agora, não depende de mim, não é? Com coisas que não... Mas se Deus me ajudar e for vivo, venho. Então como atrasca, o amor por a terra, primeiro. O amor por a terra e por convivência com os amigos, com as pessoas amigas. E para que isto não morra, para que a tradição não se vá abaixo, não é? Gosto disto. Não queria que a tradição acabasse, com a minha coisa. Bom, esta aldeia não é muito grande, tem pouca gente agora, há pouca gente, mas bom, os poucos que há temos que ajudar a sobrevivê-la, porque se não há tão, não vale a pena. Não é? Porque o pessoal agora é pouco. Agora a freguesia é maior e, claro, pode ser que a coisa anime mais um bocadinho. Esta festa foi criada já nos anos 60, foi quando foram buscar a Senhora de Fátima, a cantina, que ainda era a estrada, antiga, não é? E depois começaram, a partir daí, o Padre António Mourão começou a fazer esta festa sempre no primeiro domingo de maio, que hoje atualmente é dia da mãe. E pronto, todos os anos estão realizados, as pessoas têm-se interessado cada vez mais por fazer melhorem e este ano tivemos azar porque choveu, devido à chuva, mas quer dizer, as pessoas, com a carulice delas, conseguiram fazer as passadeiras também, mesmo a chover, embora não fossem utilizadas, mas pronto, gastaram as flores, em vez de ir para o lixo, enfeitaram as ruas, que agora ficaram sujas, mas o pessoal vai limpar novamente. E foi pena, por si só não ter saído, porque já estava tudo preparado, mas devido ao mau tempo, fica para o ano, ou talvez de dois ou oito dias, no próximo domingo, que tenha acontecido assim, várias vezes. Desloquei-me de Lisboa para vir aqui eu e a minha mulher, e várias pessoas também que vieram de Lisboa, e muitas de França, que vieram de avião, devido à greve da TAP, também tiveram problemas em cá chegar, mas chegaram. E pronto, e acho que o pessoal fez o melhor que podia e que sabia, e pronto, toda a gente gostou, a igreja estava repleta de gente que não cabiam lá dentro, e muitos tiveram que ficar cá fora, mas pronto, cumpriram a sua obrigação, com devoção, e correu tudo bem. E hoje vamos aqui assistir agora a este concerto da banda de música de Parafita, que nos vem acabar de animar à festa. Noutros tempos havia, não havia música, porque era um dia de devoção, e esse dia era preenchido com o terço das crianças, o terço das mães, e o terço dos pais. Agora, como não há padres, vai tudo atrás do dono, não é? Como se costuma dizer. Ana Passo, catequista, mostrou o orgulho que tem pelos seus pupilos. O tempo para ensaiar os meninos foi pequenino, como nós não estamos cá, não vimos cá todos os fins de semana, não temos catequese todos os fins de semana, então os ensaios foram pouquinhos, foram três apenas, mas eu acho que os meninos saíram muito bem, e que conseguiram transmitir o que queriam, todo o amor às mães. Para Fernando Moreira, maestro da banda musical de Parafita, foi uma estreia muito honrosa, na festa da freguesia. É a primeira vez que vim buscar a viada, eu venho cá a viada, a banda não, a banda já cá veio várias vezes. Foi uma pena não podermos ir cá o ano passado, porque coincidiu com as comunhões, mas este ano estivemos cá com muito gosto, foi pena a chuva não ter ajudado. Claro que faz parte da banda, terá que se apresentar na sua freguesia, parafita por essa viada, por isso nós temos que vir cá, e é com muito gosto que virmos cá, assim como vamos também ao Conselho, já no dia próximo, no dia 9 de junho. A banda continua a fazer o seu trabalho. Trabalho semanalmente na escola de música, a formar jovens para entrar para a banda, uma vez que a banda tem perdido ao longo dos anos vários elementos para que emigram, que aliás é um dos flagelos maiores da banda, é precisamente esse, é os músicos que emigram para o estrangeiro, porque cá não conseguem arranjar trabalho, mas a banda continua a lutar, obviamente, e para tentar fazer o melhor e o mais dignamente do seu trabalho. Foi no passado dia 3 de maio, que se celebrou a festa em honra de Nossa Senhora de Fátima, na freguesia de Via de Baixo. Apesar da chuva que se fez sentir, as ruas estiveram muito coloridas, como acontece todos os anos. Um dia especial para os habitantes, visitantes, onde todas as mães não foram esquecidas. Que sejam a todas as mães um feliz dia, que corra tudo bem e principalmente para todas as mães um feliz dia.